É, alfa de eliminar, mas alfa gold tá bom, véi. É melhor do que a DC, outra DC, tá ligado? É melhor eu ser o carry mesmo. Sai daqui, moleque, doente do caralho, pateta. Nossa... Não ficaria bem na sua estante, tô aproveitando cada sonho antes que saque. Vídeo na tragédia, não adianta nem me procurar. Ufa, você na vitória? Boa. Faz um comando no Stream Elements pra mod poder mudar o título da live e facilitar. Então, mano, mas é assim, já tem como eu te dar o título, o cargo de editor, tá ligado? Na Twitch. Não precisa ser no Stream Elements, tá ligado? Mas é... É que não precisa mesmo, mano. É que, mano, assim, se eu colocar... Eu tenho na minha mente que se eu colocar muito trabalho pra outras pessoas, Eu acabo ficando muito preguiçoso. Tipo, não tem porque eu dar mod pra Clara, mano. Ultimamente eu tenho que mutar e banir tão pouca pessoa, mano. E, tipo assim... Só o Dust mesmo que estarta as apostas, véi. Caralho! É, dá pra lançar uma Leslie Jungle, sim. Nas PT lixo aí da vida. Música Cara, eu testei a birch no Natan, moleque. Tipo assim, eu adorei, velho. Música Vou fazê-la aqui. Música Música Nós já veremos aqui de... Ele é o Morro de Angela... De... A Clara de Angela? É... Graças a Deus, mano. Eu notei o perigo da Clara pegar a Angela porque ela não gosta do boneco, mano. Pô, a Clara não gostar da Angela é muito forte, tá ligado? É proibido pedir mod? O que diante você pedir? Você não vai ganhar, mano. Não faz sentido nenhum, véi. É que não faz sentido. Só é proibido porque não faz sentido. Você não vai ganhar. Ninguém vai ganhar, mano, com o pedido. Se eu não sentir confiança na pessoa, eu não vou dar mod, véi. O Mago ou o Paquito, mano... Ah, depende do que você joga, né, véi. Tipo, são duas... São duas lanes diferentes. São duas lanes diferentes. Caralho, o cara fez a jungle dele inteira. Tudo pode acontecer? Porra, eu acho que isso é improvável mesmo. Isso é improvável, né? Se ele quiser, eu quero. Meu Deus, Clara! Não, Clara! Meu Deus, velho! Você não tá falando isso não, cara! O beat dela é dessa música aqui que você tá falando, Dusty? Mano, eu tô realmente com medo disso aí não ser ironia, velho. Mas eu tenho medo de não ser ironia. Eu ganho muito se eu tiver tempo, Rickzinho. Que? Você ganha. Mas você não tem tempo, justamente por isso, tá ligado? Eu tenho muito ódio de Angela. Que ótimo, cara. O nosso ódio, ele é compartilhado. Salve, galera! Queria me passar nesse vídeo aqui pra pedir você o seu like e principalmente a sua inscrição, cara. A inscrição ajuda muito o canal, tá? Então, tamo na fase complicada do DML. Se você puder me ajudar, agradeço de coração, tá? Lembrando que eu estou vendendo a minha conta. Me chama lá no Insta, tá? Tá caro, tá? Tem mais de 20 mil reais em skins lá. Fora sem rever avançado e borda exclusiva que você não consegue no jogo, tá? Então, mano, caso você tenha interesse em comprar minha conta e me ajudar, tô com um projeto de mudança aí pro final do ano. Mano, já tem muito tempo que eu tô querendo mudar, mas é muito complicado. Esse dinheiro vai ajudar muito, caso você queira me ajudar aí e, é claro, comprar uma parte da minha história aí. Lembrando que eu também faço lives na Twitch e, ao mesmo tempo, no canal de lives do YouTube, tá? Tá tudo na descrição, num link só. Me segue no Insta e, mano, quer me ajudar financeiramente também, mano? Vai recarregar no jogo, usa meu link da Smile 1, que você me ajuda mais ainda. Tá tudo na descrição, tá? E, terceiro canal, mano, também tô jogando aí no terceiro canal. League of Legends Wild Rift e Honor of Kings. Você tem interesse nesses jogos, é isso. Desculpa aí pela demora, mas... Eu tô com os tanques na jungle? Não, credo, odeio já com um tanque na jungle. Coisa de retardado. Pô, tô realmente incomodado com essa queda de FPS, véi. Porra, mano. Eu tô jogando o jogo em 30 FPS, véi. Mas tá aqui, taxa de atualização alta, mano. Que merda, véi. Que hoje da Orihime, ela é inútil. Gosto do Rick. O Rick gosta de mim e nós dois odiamos Angela. Tchau, Clara. Seu lugar é longe dessa união. Que isso, mano? Virou competição agora? Não tente competir comigo? Mano, pode parar de competir vocês dois, velho. Eu quero os dois, mano. Porra, sai fora. Ninguém competindo não, velho. Eu quero vocês em harmonia aí. Os dois caras. Caralho, moleque. Sobrou pra mim, hein, fi. É mó bom jogar no Epic. É tudo no automático, véi. Eu jogo só no automático, mano. Ah, eu não consigo compensar a estupidez do meu time. Hoje em dia, nenhuma estratégia compensa a estupidez do seu time. Essa é a questão. Tanque na jungle não te garante carregar o jogo, mano. Tá ligado? Ele só te dá vantagem contra quem não usa. Não é relacionamento aberto, Clara. É fechado entre nós três. Entenda. Porra. Nossa, moleque. Que que foi isso, mano? Não, nós três, não. Nós quatro, né? Porra, aí você vai ter que encaixar sua namorada também, mano. Pois é. É mesmo, Gabriel. Você terminou? Que que é isso? Não tô te entendendo, não. É a Priscila, moleque. Mas eu entendo. A Priscila não me ama como você me ama, né? E eu nem quero isso. Está em relacionamento aberto. É o mesmo que levar a Gaia de graça? Pois é, mano. Eu concordo totalmente com isso, ô Dust. Sabia disso que eu concordo totalmente? Pô, a pessoa que submete a isso, ela tem que ser muito maluca, né? Ou muita falta de amor próprio, ou muita falta de amor próprio ao seu parceiro, né? Obviamente que com consenso tá tudo suave. Errado é viver infeliz, moleque. Essa é a questão. Mas que é maluquice, é. Ai, ai. Caralho, muito legal você ter entendido, Clara. Muito legal você ter entendido. Porra. Está maluco, moleque. Eu acho que a Priscila não vai aceitarem O, 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 o Caralho, caralho, game errado Você é muito corno, moleque, vai se fuder Você é muito corno Pode até mentir a outra live não, claro, calma Tem alguém afundando no meu time? A Nana fazendo Caçadora de demônios Caralho, moleque, o épico é insano Olha a build da Nana Olha a outra aqui Caralho, moleque, é o Bangas, tá? Caralho, moleque, é o Bangas muito Tem cara que paga Conta pra pessoa que nem conhece, pior que é verdade, né? Pô, tem doido pra tudo No mundo, pô, essa que é real Se preocupar Me cura estes, me cura! Caralho, moleque Só que não morreu ninguém lá É pegadinha? Tudo bem É brincadeira, Rick É pegadinha, RS, RS, RS Me cura estes! Caralho, que boneco retardado, inútil, doente, esquizofrênico Pênico, leproso, sequelado Que desgraça de suporte, véi Quem é que usa essa porra de suporte? Onde você acha estes caras? No Twitter Facebook Deixe Bastardo desgraçado, velho Não me cura, mano Pô, boneco inútil Não faz front, não faz porra nenhuma Não cura Parece um post, mano Obrigado Obrigado